Distonia, pessoal, é isso que eu vou discutir hoje. O que é distonia? Causas, possíveis locais que ela pode acometer, que doenças levam à distonia? Então, o termo é relativamente não conhecido pelas pessoas. Várias doenças podem levar à distonia, inclusive de Parkinson. Portanto, se você conhece alguém que tem distonia ou doença de Parkinson, me acompanha aqui que eu vou tentar desmembrar. Não é um assunto tão fácil, porque não é tão popular, mas a gente que trabalha com Distrúbio e Movimento, que é a minha área, vê bastante. Então, vale a pena aqui eu tentar seguir um fluxo, tentar explicar para vocês o que é. Para quem tem, ou alguém que eventualmente venha a ter, saiba a ideia da distonia e procurar um médico neurologista. Então, vamos lá, gente. Distonia, olha o termo. Distonia. Diz é alteração, o radical diz. E tonia é de músculo. Então, distonia, gente, é uma alteração muscular, que basicamente eu tenho uma contração muscular involuntária. Pessoal, distonia é uma contração muscular involuntária. Exemplo. Se a pessoa tem uma contração, por exemplo, do pescoço, sem ela querer, é involuntária, ela está conversando, de repente o pescoço, isso a gente chama de distonia. Então, distonia, ela leva a posturas anormais, por exemplo, do braço, do pé. Então, a pessoa contrai e ela fala, opa, eu não queria contrair isso. Ou a pessoa está andando, um pé contrai. Isso a gente chama de distonia. Vejam, gente, que distonia é um termo geral. O que que leva, você tem várias doenças que podem levar à distonia. Então, eu acho que aqui é um conceito importante. Distonia não é uma doença. É diferente, por exemplo, se eu falar que aquela pessoa tem doença de Parkinson. Bom, se ela tem doença de Parkinson, ela tem uma doença, que é a doença de Parkinson. A distonia não. A distonia é como se a pessoa tivesse, vamos dizer assim, dor de cabeça. Quem tem dor de cabeça não tem uma doença. Ele tem uma queixa, um sintoma, que é dor de cabeça. Ele tem mais de 100 causas de dor de cabeça. Distonia é a mesma coisa. Quem tem distonia pode ter várias causas que levam à distonia. Eu vou, daqui a pouco, falar sobre os tipos de distonia. Mas antes disso, quais são as causas? Quer dizer, o que que levam a essas contrações? Então, gente, quando a gente fala de distonia, basicamente, você tem dois grupos. Um grupo, que são aquelas distonias primárias. O que que é isso? A pessoa não tinha nada na vida dela, levava uma vida normal. Começou a ter uma contração da mão, do pescoço, da coluna, do pé. E, geralmente, ocorre em crianças, 8, 9, 10 anos de idade. Então, a criança está correndo na escola e a professora de educação física nota que o pezinho da criança começa, às vezes, ir para dentro. Ou a criança está escrevendo e começa a entortar o punho. Muitas vezes, ela passa em ortopedista, em outros médicos, até alguém falar, opa, talvez isso seja uma distonia, um problema neurológico. Então, a primária, gente, ela geralmente é genética. É um grupo de distonias que tem mutações genéticas que levam a essa distonia. Inclusive, a gente pode fazer um painel, quer dizer, dosar o gene da pessoa e ver se tem uma mutação. Então, essas crianças, no geral, não tinham nada e começam a desenvolver isso. Essa distonia primária, que a gente chama, ela também ocorre no adulto. Exemplo, a pessoa não tinha nada. Com 45, 50 anos, ela começa a ter contração do olho ou do pescoço, novamente, ou da mandíbula. Isso é uma distonia primária no adulto, ou seja, aquela pessoa não tinha nada. Ela não teve um trauma, não teve um AVC, não tem uma doença crônica. Ela começou a ter uma distonia no pescoço. É a forma mais comum no adulto, é no pescoço. Então, gente, quando eu falo de causas, um dos blocos são as causas primárias. A pessoa não tem uma doença. Ela vem tocando a vida e, de repente, desenvolve. É mais comum em criança, mas também no adulto aparece. Ok. Um outro blocão de causas são as adquiridas. O que é isso? A pessoa tem algum problema já neurológico ou uma doença sistêmica. Ela já tem um problema e esse problema está levando à distonia. Então, vamos lá. Por exemplo, quem tem, às vezes, um acidente de carro, trauma craniano, teve uma lesão cerebral, a pessoa pode desenvolver contraturas na mão, por exemplo. E a gente chama isso de distonia. Essa pessoa teve uma distonia depois do trauma craniano, mas não deixa de ser uma distonia, uma contração involuntária. Sempre lembre, distonia é uma contração involuntária. AVC. Então, por exemplo, depois do AVC, derrame, a pessoa pode ter distonia. Doença de Parkinson. Quem tem Parkinson? A gente tem gente que tem Parkinson e tem distonia. O pescoço pode vir para baixo. O pé entortar, o dedo levantar. Isso é distonia em quem tem Parkinson. Ou a pessoa pode, muitas vezes, usar remédios que levam à distonia. Principalmente uma classe de remédio que são os neurolépticos. Tem remédio que a pessoa toma por um outro motivo, o X. Depois de um tempo, ela pode começar a desenvolver contrações musculares involuntárias. Isso é uma distonia por uso de remédio. Então, até agora, gente, eu coloquei para vocês a definição de distonia. Você vê que é uma coisa tão simples. E possíveis causas da distonia. Quem vai, no final, falar qual é a causa é o neurologista. Bom, vamos lá. Então, conceito e causas. Quais são os tipos de distonia? Onde ela aparece, gente? Então, vamos lá. Ela pode aparecer no olho. Como que funciona? A pessoa está conversando com você. Ela nota que o olho começou a fechar sem ela querer. Ela fala, doutor, eu vou tentar abrir o olho. Eu tenho dificuldade. Ele fica contraindo, principalmente na luz do sol ou na claridade. Isso é uma distonia do orbicular do olho, que é esse músculo. Ele fica contraindo sem a pessoa querer. A distonia pode ser da mandíbula. Tem gente que fecha muito forte a mandíbula. Isso pode ser uma distonia. Ou gente que tem distonia lingual. A língua vai para fora. Ela vai falar a língua. Ela vai para fora. Então, a distonia pode acometer musculatura da face. No pescoço, gente, não é infrequente. No pescoço, a pessoa pode ter uma coisa que a gente chama de torcicolo. Ou laterocolo, pescoço, como se a orelha fosse, sem ela querer, ela está conversando, o pescoço fica indo assim. A pessoa pode ter muitas vezes anterocolo, o pescoço fica indo para frente. Ou retrocolo. A principal causa de distonia no adulto é cervical, região do pescoço. Mão, gente. Então, a pessoa vai, às vezes, escrever na escrita, como se a mão... A pessoa fala, pô, eu estou colocando a caneta, o meu punho fica fazendo assim. Ou o dedo fica levantando. Isso é distonia da mão. Muitas vezes a gente chama até de câmera de escrivão, é o termo. Distonia no tronco. Quem tem Parkinson, muitas vezes, tem o tronco que vai indo para o lado. A gente chama de síndrome de Pisa. Isso é uma distonia em quem tem Parkinson. Pé. O pé, gente, é comum o pé fazer assim, né? Ele entorta para dentro. Então, isso é uma distonia. A causa tem que investigar. Ou, às vezes, o dedo vai para baixo. Às vezes, o dedo faz como se fosse uma garra. Ou, às vezes, vem até para cima. O dedo vai para cima. Então, isso é distonia do pé. Tem várias causas. Primárias, genéticas, ou no adulto, ou secundárias. Alguma doença cerebral. A distonia, pessoal, ela é um problema no cérebro, não no membro afetado. Eu costumo, às vezes, falar para o paciente, é como se você tivesse uma orquestra. Tudo bem? Aí, o maestro está fazendo lá os movimentos um pouco errados. E o cara que toca violino, ele está fazendo umas notas erradas, porque ele está recebendo um comando errado. O músculo que está contraído é como se fosse o cara do violino. Mas o problema não está no músculo, está no cérebro. O comando de lá está vindo errado. Então, você tem que entender que o problema não está na musculatura. Está no comando cerebral. Então, a distonia é um problema neurológico no cérebro da pessoa. E isso vai implicar no tratamento. Tudo bem, gente? Como que a gente trata? A primeira coisa é voltar no que eu falei. Qual que é a causa da distonia? Então, a gente, muitas vezes, tem que pedir teste genético. Fazer ressonância, fazer líquor, fazer exame de sangue. A primeira coisa, bom, peraí. O que está levando à distonia? Seja na criança, no adolescente, no adulto, na pessoa de mais idade. Primeira coisa. Segunda coisa, se a distonia é muito leve, muitas vezes, eu posso só observar. Ok, ok, eu observo. Você vai vendo, reavaliando, se começar a incomodar, eu trato. Por exemplo, ah, é um movimento muito sutil no pescoço, o doutor nem me incomoda. Ok, vamos observar. Eu posso dar remédios. A gente tem medicações que ajudam. A gente tem bens de azepínicos. A gente tem anticolinérgicos, o artane, o biperideno. Relaxantes musculares. Jamais se mediquem ou se automediquem. Mas só para vocês entenderem que existem remédios. Toxina botulínica. Popular botox, pessoal. É muito usado para distonia. E vejam o racional. Bom, se tem um músculo que está hiperativo, está contraindo, o botox, o que ele faz? Ele relaxa a musculatura. Tem todo sentido fazer. Mas vai falar, Rubens, mas você está agindo no músculo, o problema não está no cérebro? É verdade. Só que, muitas vezes, eu não consigo agir lá no cérebro. Eu venho no músculo e diminuo a atividade dele. É mais ou menos assim. Na orquestra, o cara do violino está tocando errado. Eu vou lá e diminuo o som dele. Ou tiro ele da orquestra. Então, toxina botulínica é muito bom para distonia, pessoal. Seja distonia nessa região, mandibular, pescoço, mão, pé, ela ajuda. Em alguns casos, pessoal, a toxina não é suficiente nem um remédio. Muitas vezes, a gente tem que pensar em cirurgia. Principalmente naquelas distonias generalizadas, que pega o tronco, pega o pescoço, pega o pé. Então, ali, ficar fazendo toxina, muitas vezes, é difícil, porque você tem uma dose máxima de aplicação da toxina. Então, nesses casos, muitas vezes, a gente faz o famoso DBS, que eu falo bastante aqui, que é a cirurgia de estimulação cerebral profunda. O DBS, são dois eletrodes colocados, um de cada região do cérebro, que é como se você colocasse lá no maestro. Agora sim, eu estou indo lá e tentando melhorar a harmonia dos movimentos. Chama DBS, Deep Brain Simulation, estimulação cerebral profunda. Bastante feita para distonia, quando ela não melhora com remédio ou com toxina. O médico que trabalha com isso, que vai indicar junto com a família e, obviamente, com neurocirurgião. Então, tem tratamento, gente, de distonia. Então, pessoal, aqui a minha ideia para vocês era dar uma noção do que é distonia, as causas, os tipos de distonia e um leque das opções terapêuticas. Pessoal, dúvidas sobre distonias, podem colocar aqui. Se vocês conhecem alguém que tenham, compartilhem o vídeo ou se inscrevam aqui também, que eu sempre estou falando sobre distonias, tremores, doença de Parkinson e essa área da neurologia que é distúrbios do movimento. Um abraço para vocês e um ótimo dia!